Me diz aí o que eu tenho que fazer pra conquistar você, pra te ter só pra mim Me diz aí o que você gosta mais, me diz como é que faz pra te fazer feliz Chega de marra, desfaz essa cara, eu faço tudo por você Te levo pro céu, vindo um cara fiel, é só pagar pra ler E se você quiser, a gente casa em fevereiro, eu agro da viola, viro um pagodeira Faço um batim pra te ver sambar E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro, eu falo enrolado, pinto meu cabelo Eu faço de tudo pra você me amar, amar, amar Oh, 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 naru, 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 oh, 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 chega pra cá Fernanda e se alocada Me diz aí o que eu tenho que fazer pra conquistar você, pra te ter só pra mim Me diz aí o que você gosta mais, me diz como é que faz pra te fazer feliz Chega de marra, desfaz essa cara, eu faço tudo por você Te levo pro céu, vindo um cara fiel, é só pagar pra ler E se você quiser, a gente casa em fevereiro, eu agro da viola, viro um pagodeiro Faço um batuque pra te ver sambar E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro, eu falo enrolado, pinto meu cabelo Eu faço de tudo pra você me amar, amar, amar E se você quiser, a gente casa em fevereiro, eu agro da viola, viro um pagodeiro Faço um batuque pra te ver E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro, eu falo enrolado, pinto meu cabelo Eu faço de tudo pra você me amar, amar, amar Oh, 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 oh Na, 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 oh, 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 oh Valeu, gente, Júlio!